Saudações transportadoras, Léo Doca na área, para mais um vídeo sobre vida em movimento. E olha só, você que fica ligado aqui na Agência Transporta Brasil, fica sabendo sobre tudo o que acontece no mundo dos transportes e da logística. E a partir de agora você tem mais um boletim para te manter bem informado, aqui em vídeo pelo YouTube, também pelo Facebook e pela Instagram TV da nossa Agência Transporta Brasil. E a notícia de hoje, desse vídeo de agora, é o recorde nacional e histórico que a Scania do Brasil bateu essa semana. Eles acabaram de vender 18 caminhões movidos a gás para a operação da PepsiCo no Brasil inteiro. PepsiCo é aquele grupo que fabrica refrigerantes e também salgadinhos e alimentos. E eles vão transportar os produtos deles de Scania movido a gás a partir de agora. Confere essa história que é um marco histórico para o transporte brasileiro. Os 18 caminhões a gás da Scania vão rodar na operação da PepsiCo em todo o Brasil. Os veículos foram negociados pela concessionária Scania Codema de São Paulo. 10 unidades são do modelo G320 4x2 e 8 são R410 6x2. A PepsiCo estava rodando com o caminhão de demonstração desde novembro do ano passado e conseguiu resultados bons nos testes. A parceria começou lá no ano passado, final do ano passado. Nós testamos esse veículo por mais de um mês. E foram quatro fatores que nos ajudaram a tomar uma decisão de fazer o investimento em 100% da renovação da frota. Os veículos foram avaliados pelos nossos motoristas. Tivemos medições comprovadas dos resultados. E a gente realmente consegue reduzir 15% a emissão de CO2. Reduz 97% a parte de óxido nitroso, que é o poluente mais prejudicial à saúde humana. Então, esse é um resultado fantástico. E aí, obviamente, os motoristas avaliaram. O fluido, que realmente se reduziu 20%. Ergonomia, performance do veículo também. Porque ele tem uma performance igual à de um veículo a diesel. E um quarto componente, que não está aqui, que é a questão de consumo de combustível. A gente mediu uma redução de consumo da ordem de 20%. Então, isso desmistifica um pouco o que a gente às vezes escuta por aí, que sustentabilidade está atrelada a um aumento de custos. Para nós, ele está vindo para reduzir o custo. Então, é muito possível. E esse é o nosso objetivo, é que sustentabilidade ajude também a melhorar a nossa produtividade. Os novos caminhões movidos a gás da Scania são indicados para operações rodoviárias. Para rodar em trechos de médias e longas distâncias. São impulsionados por motores ciclo Otto, 100% a gás ou biometano, que consomem o metano que existe nesses gases. Eles não são convertidos do diesel para o gás. Com isso, a Scania consolida uma nova etapa do transporte brasileiro, inaugurando a era do caminhão pesado movido a gás no nosso país. Muito obrigado a você que assistiu o nosso vídeo até aqui. E não se esquece de deixar aquele joinha e de se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana tem conteúdo novo sobre transporte, sobre a vida em movimento. Valeu demais e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho